Afinal, será que a ansiedade está associada ao ganho de peso? E se por acaso pessoas com sintomas de ansiedade têm maior propensão ao ganho de peso, ao sobrepeso, como que isso ocorre? Quais são os fatores que causam essa relação? Eu recebi essa pergunta através de uma mensagem lá no meu perfil do Instagram, achei ela muito interessante e resolvi gravar esse vídeo comentando esse assunto aqui com vocês. Então se você tem interesse por esse tema, ou ainda se tem interesse por psicologia e por outros temas relacionados a ela, eu te convido a se inscrever aqui no meu canal do YouTube e assistir esse vídeo até o final, porque eu vou falar sobre isso e acho que as informações que eu vou compartilhar aqui com você podem ser muito valiosas, especialmente para você que tem sintomas de ansiedade. Olha que pergunta interessante, será que a ansiedade de alguma forma causa o ganho de peso? Por que será que pessoas com sintomas de ansiedade também podem ter mais dificuldade para emagrecer ou também podem ter uma propensão maior ao sobrepeso? A resposta não é tão simples e tão direta quanto algumas pessoas gostariam. Então vamos abordar primeiro do ponto de vista dos dados epidemiológicos. Pessoas que têm sintomas de ansiedade ou ainda o diagnóstico de algum transtorno de ansiedade comumente vão ter comorbidades, entre elas episódios ou até mesmo transtorno de compulsão alimentar. A compulsão alimentar, por definição, é uma ingestão elevada de calorias e de alimentos. Então, tão somente por conta da ansiedade, do diagnóstico de ansiedade, com a comorbidade da compulsão alimentar, a pessoa já tem um risco maior de ter sobrepeso. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, pessoas que sofrem com transtornos de ansiedade, em alguns casos elas podem ter alterações de hábitos do cotidiano, como por exemplo, ser sedentárias e ainda prejuízos importantes na organização do sono, episódios de privação do sono. E a privação do sono é um dos fatores que causa, entre outras coisas, resistência à insulina, alterações metabólicas. Então a pessoa que tem sintomas de ansiedade, por ter alterações no sono, ela pode vir a ter resistência à insulina e pode vir a ter alterações metabólicas que farão, por exemplo, ter preferência por alimentos ricos em carboidratos, ricos em açúcar, chocolate, entre outros alimentos que podem ser usados nesse contexto. E um terceiro fator é que pessoas com sintomas ou com transtorno de ansiedade, elas buscam intuitivamente comportamentos e hábitos que aliviem momentaneamente a ansiedade. Entre esses comportamentos e entre esses hábitos, um hábito muito comum, especialmente na nossa cultura, é o uso de bebidas alcoólicas. Então, além da bebida alcoólica ser hipercalórica, ela também promove alterações metabólicas, ela dificulta muitas vezes o processo da hipertrofia, ela complica o processo de emagrecimento e acaba promovendo também não só a retenção líquida, mas também o ganho de peso, o acúmulo de gordura, certo? Então, o que é mais provável da gente dizer é o seguinte, pessoas que sofrem com ansiedade, dependendo dos comportamentos e dos hábitos que a ansiedade as induzir, elas terão, sim, uma maior propensão ao acúmulo de gordura, ao ganho de peso, ao sobrepeso e terão, muitas vezes, uma dificuldade no processo de emagrecimento. Por isso, a pessoa que busca o processo de emagrecimento é fortemente recomendado que ela também faça um acompanhamento psicológico, que ela aprenda a identificar sintomas de ansiedade, aprenda a questionar e aliviar pensamentos de ansiedade, como, por exemplo, pensamentos com conteúdo de doença, pensamentos de insegurança, pensamentos catastróficos em relação à condição financeira, em relação ao futuro, e, especialmente, que ela aprenda comportamentos assertivos, que ela aprenda estratégias de enfrentamento da ansiedade que sejam realmente adaptativos. Por isso, mais importante do que sentir ou não ansiedade, do que ter ou não sintomas de ansiedade, é olhar para os hábitos que a pessoa tem. Como eu costumo dizer, o importante não é aquilo que você sente, mas é aquilo que você faz quando sente. Então, o mais importante do que ter ou não sintomas de ansiedade, é você ter ou não comportamentos adaptativos diante da ansiedade. E só para finalizar, eu quero lembrar, não só apenas as pessoas que têm diagnóstico de transtorno de ansiedade, que vão sofrer com a ansiedade. A ansiedade é uma emoção natural. Todos nós temos a ansiedade. Todos nós temos sintomas de ansiedade em algum momento. Acontece que pessoas ditas saudáveis, pessoas típicas, elas não têm sintomas muito intensos de forma muito frequente. A pessoa que tem o diagnóstico de algum transtorno de ansiedade, ela vai ter, por definição, sintomas muito intensos, muito prejudiciais e de forma muito recorrente, de forma muito frequente. Mas, via de regra, sempre que nós nos percebemos diante de um obstáculo, diante de algum fator ameaçador, e nós nos reconhecemos como inseguros, como instáveis, nós teremos, sim, a propensão a ter sintomas de ansiedade. Então, de um modo geral, todos nós devemos olhar para quais comportamentos nós temos diante da ansiedade, quais são os hábitos que nós temos diante de situações que nos deixam inseguros e ansiosos, porque, eventualmente, nós podemos estar reproduzindo também comportamentos e hábitos que são disfuncionais, não só em relação ao emagrecimento, mas em relação a outras áreas da nossa vida. Então, a minha recomendação geral para você que, de repente, sofre com sintomas de ansiedade é buscar orientação profissional.